E aí E aí E aí E aí E aí E de novo você iniciando com o Gouronário Cadê o tamanho da cápsula pai Ximária parece tijolo Tijolo? Só que vai me deixar como? Vai deixar alegre pai É? A gente foi estudar plataforma foi de boa tranquilo Show do Lipe parceiro nosso Que canta aquela música Despertador das Favelas Fã Tá com o DN, mora aqui do lado de casa Vamos ajudar o menino também Só histórias boas, só histórias positivas Acordei agradecendo meu dia Agradecendo tudo que eu tenho Quem eu sou E bora, vamos lá ver como tá a casa maromba Vamos ver se tá tudo inteiro E parte o treino em jejum Pagando para pai Aí é só pra misturar o cimento com o aparelho Aqui Estar aí Ventura pra caralho tá saindo na casa Mas a construção não para O que mais atrasa a obra galera É a chuva né Mas tá vindo Tá vindo contrapiso agora O que seria contrapiso né? Deixar plenozinho Olha os cara aí não para velho Contrapiso daqui daqui estão feitos Então atualização da casa pra vocês aí né galera Tá vindo aí pai contrapiso? E essa chuva vem da onde? Tá vazando ali pai? É por causa do... Ah isso mesmo O que vocês estão fazendo aí? Contrapiso Contrapiso né pai Já fizemos lá dos dois lados lá já Lá no banheiro Dois banheiros Um cômodo Pelo quarto Tudo isso em quantos dias? É... Foi hoje só Hoje só hoje pai? Trabalho hein Foi a limpeza que nós fizemos já hoje É isso aí rapaziada Tá no foco aí total Sem desculpas Já tá limpando aí também Olha lá Aí aguenta a trampa hein pai Aí aguenta a trampa hein pai Olha lá Demo na chuva Tornado O que for Os cara tá no corre pai Olha lá Olha lá Estou atualizando pra vocês aí galera Como é que tá ficando a casa Tirou já as vigas O banheirinho tá lá O banheirinho lá ó Tá dando ar de casa já galera O legal que vocês estão acompanhando mano a evolução Aqui pode pisar rapaz não né? Oi Pode pisar aqui? Oi Aqui não né? Não não melhor não Só pra gravar pra galera gravar aí Tudo atualizado pra vocês galera Tudo 100% mano Felizão mano Tô feliz Feliz acontecendo Eu vou te contar uma história nesse vídeo também Né? O que aconteceu com o engenheiro Que ele me falou uma parada que me topou Me emocionou E aí pai E aí pai Só de boa? Certo E aí? Tá bom Fui desligar o som O que vocês tanto fazem na laje os dois hein mano? Eu nada Só vou fazer companhia pra ela aqui Não ela fala mais a verdade O que vocês ficam fazendo na laje pai? Na laje É os dois sempre É a gente vem fumar um cigarro Se curtir Não você fumar um cigarro e não fuma? Senão você vai queimar o menino pai É Tá bom Eu fumo um cigarro Então eu vou fumar um cigarro Tá bom Então eu venho fumar um cigarro E nós fumamos velho E a gente vem fumar um... Mas não tem ideia E trocar uma ideia Desipular não né? E eu como sempre descalço né? Pegar gripe aí filho E os treinos pai? Tá indo? Tá indo graças a Deus Tô com 3kg a mais já Só no frango? Meu Deus É só comer direito que a parada acontece Não tem segredo né não galera? Tô vendo né? É só comer direito né Gabi? É A gente tava falando das paradas do carnaval Aqui como vai ser o carnaval Tô pegando as pauladas antes de ir ó Aprendizado pai Falei com você já né? Você já sabe Às vezes a gente tem que abdicar de algumas coisas Pra conquistar outras Você sabe Você tem um puta potencial E a gente quebrada É a toa que até agora eu tô aqui né? Você tá criticando em mim Tá me ajudando pra caralho Segui o plano né pai? É Agora eu vou colocar o shape nela né? Pra no próximo carnaval fazer mais bonito né? Que esse já era Já era né? Já era mas tô bem Tá bem mas só poderia tá melhor É que tu não vai passar o carnaval comigo pra ver Poderia tá melhor É isso aí É isso aí galera Tá O que que vocês são? Amigos? A gente tá ficando Eu não tenho medo de falar pra galera não A gente tá ficando né? Tem isso pai? Na lata? Na íntegra? Tem a gente tá ficando A gente tá se conhecendo Sem ciúmes E além de tu és E além de tudo a gente também é amigo A gente se ajuda pra caramba Se dá conselho Agora que a gente vai pro carnaval né Toguro Ela tá dando uns Proceder aqui agora Uns tapa na minha orelha Nossa pai Já tá assim já Tá mesmo? Tá? Nada pra ver Tá ou ele? Ela chega assim Olha tio O bagulho é o seguinte e tal Não Eu tô ligado Eu te conheço Eu tô na mente dele Caralho Eu tava aqui agora Vamos ver ele assim Não acho que eu vou pro Rio de Janeiro Com a princesa Não sei o que Ele falou Vai mesmo né Curtir e tal Curtir ou trabalhar porra? Trabalhar Trabalhar E curtir ao mesmo tempo Vocês vão tá fazendo o que lá? Tô tá trampando filha Curtindo Curtindo como? Curtindo é ficar louco Chapar e pegar todas Aí é curtir Você vai fazer isso Com a chance Com a chance humana Deixa aí Deixa aí nos comentários galera Aqui que vai Mano a Gabi tá levando o cara Pro mau caminho velho Olha lá Não mau caminho não né Sei lá também Deixa nos comentários aí O casal se formando na casa pai Gabi também não Não sei filha Deixa aí nos comentários Olha os caras aí pai Apreciando a A luz da quebrada aí E os treinos pai? Cadê os treinos? Musculação Bom cara Fica meio difícil Entendeu? Como eu trabalho Eu tenho uma família pra sustentar Entendeu? Aí tá meio difícil isso aí Mas nós vai ajeitar isso aí pai Relaxa Né não pai? É Ajeitar a alma Se melhorar isso aí Eu agradeço muito Eu Tenta de mim Eu vou dar o melhor possível de mim Pra me mostrar o máximo resultado possível Aí pai Mandou na íntegra aí pra galera O que vocês estão fazendo? Estão puxando coisa? Pai isso aqui não mata não pai? Essa eletricidade aqui? Não É um negócio que ela não tem Ela não tá ligada direto não Se ela tivesse aí é outra situação Cuidado Cuidado Então tá Ó Já tá colocando o piso aqui Entendi 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 Tem isso Tem isso Tô atualização pra vocês aí galera Da casa maromba Ó Tá acontecendo Galera eu queria deixar bem claro Que isso aqui é uma marca Casa maromba Tipo é uma casa onde tem pessoas maromba Só isso Casa maromba Como filé de frango Tá ligado? Então é mais ou menos isso Só pra deixar nítido e claro pra vocês Que não tem intenção de gerar marca Ou casa maromba Não É só o nome designado Se aqui fosse Sei lá Casa de peixes Casa de peixes Casa de peixes Santander Mas não tem isso É só casa maromba Posso pôr casa maromba do Toguro É só o nome que eu designi Porque tem pessoas maromba Eu sou um maromba E é uma casa onde tem pessoas maromba Só pra deixar bem claro aí Pra não ter treta com ninguém Treta na internet Os caras A gente não tem intenção de mudar o nome Até tinha intenção Mas a galera É uma casa onde tem marombas Pessoas que treinam Pessoas que buscam evoluir Então é mais ou menos isso Né? E tá acontecendo, Felas Tá fazendo acontecer Né? Tá fazendo acontecer Prozinha A calhazinha ficou bonita hein Porra Fico muito feliz aí Ficou feliz mano De tudo que tá acontecendo De tudo que tá Eu vou falar o que aconteceu O engenheiro me cobrou Quarenta e poucos mil reais Acho que no vídeo anterior Eu fiz o cheque E eu falei pra ele Que tava quebrado Que não tinha condição e tal Que eu não conseguiria dar Essa semana pra ele Ele virou pra mim e falou Explica isso pros meus empregados Que estão Nesse exato momento na chuva Tava só pra caralho ontem Porque eu vou atrasar O ganha pão deles Pra pagar pra família Que isso aconteceu né Eu olhei pra ele e falei Não, de boa Liguei no gerente Falei mano Mexe nisso, nisso e nisso Põe meu carro penhorado aí Nisso e nisso Põe meu rim Meu canal penhorado E vão pra cima E hoje Caiu lá certinho o cheque Não consegui transferir tudo Mas eu transferi um valor Acho que foi vinte e poucos meus lá E... É mano, é foda Eu tô me apertando ao máximo Apesar de vocês verem o conteúdo É carro, é moto Mas eu tô me apertando muito Tô gastando muito Porque eu... A minha burrada foi Investir na casa maromba Investir no site Então eu injetei uma grande enorme Que vem de... Vem de tudo pingado né O que de onde vem meu dinheiro? Pingadinho de evento Esses eventos que eu faço na academia são pagos Eventos que eu faço em... Longe são pagos O AdSense do YouTube ajuda Os meus patrocínios estão vindo pra cá O que mais é o Longeiro? Sorteios que eu faço no Insta patrocinados Meu site, obviamente Que tá vindo na renda boa do site E tudo tá sendo injetado aqui Tô vendo um real no bolso Tipo assim É uma empresa Onde tem um puta potencial Né? É tipo... O cara tem trinta unidades da academia Tá gerando e tá investindo Então ele tira o salário dele lá 2 mil por mês 3 mil, 4 mil por mês Só que o dinheiro dele Tá sendo reinvestido Então pra ele Ter esse dinheiro de volta Ele tipo vai ter que vender Né? Pra conquistar Então tamo conquistando Tamo evoluindo Tamo... Fazendo acontecer Né? Tô muito feliz de ter esse bem aqui De ter essa... Essa... De se tudo der errado o alugo Pra sei lá o que Né? Então... É um dos meus primeiros investimentos aí O único problema é que aqui Não é só meu né Felas? O vídeo cortou Como que era do meu celular aqui E meu celular tava cheio Então o que eu tava falando Que aqui não é um benção meu Que envolve meu pai Meu pai... Envolveu um problema de família Onde ele falou que não queria Que isso acontecesse e tal Que eu investi errado E o meu pai não acompanha Meu canal Não tá nem aí pelo meu canal Não sabe quem eu sou na internet Não sabe que eu sou o Toguro Pra ele eu sou O simples Thiago Que tá gastando dinheiro à toa Né? Nem sabe de onde vem o dinheiro Né? Mas o meu dinheiro Minha renda vem Das minhas redes sociais Vem das presenças VIP Que eu faço Vem... 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 Vem do Instagram Vem do AdSense do YouTube É muito trabalho Eu pego O algoritmo O gráfico do meu celular Eu fico 12 horas Em frente do celular Editando Trabalhando Mais uma hora mais ou menos Quando eu falo editando vídeo Galera é... Eu tenho que transferir esse vídeo Que tá aqui pro computador Colocar alguns cortes Alguma coisinha bem simples As vinhetas Isso pra minha edição Eu não sou aquele cara Que perde 5 horas editando Minha edição é meia hora Então de meia em meia hora 3 minutos por dia São 1 hora e 20 aí Por dia Né? Editando vídeo 60, 90 É... Em minutos 90 minutos editando Então é mais ou menos isso galera É... Eu não quero ser o cara mais rico Num cemitério sabe Fala ó... Aquele cara ali Eu tô gura é o cara mais rico do cemitério Não... Não tenho essa intenção Eu tenho essa intenção ó... Aquele é o cara que deixou um legado Um legado construído A base... A história dele construída A base da mais Amélia Dona Amélia Uma mulher pura Uma mulher honesta Que não me ensinou A vazar o dia dos outros Pra crescer Pra tentar derrubar alguém Que me ensinou Que falar mal do outro Não me deixa melhor Ou mais puro Que roubar não é uma atitude legal Que... Usar drogas Não é uma atitude legal Chegar embriagado Ou chegar batendo na família Não é uma atitude legal Pelo contrário A dona Amélia me ensinou O que eu sou hoje Ela não ia provar isso aqui Não ia... Minha mãe não ia provar Não ia provar ó... Até foto de capa aqui pra vocês Ela não ia provar isso Bem como eu não aprovei Quando minha mãe Ajudava outras pessoas Que eu falava que não mereciam Eu não aprovei Brigava Ela ia brigar comigo Eu não ia deixar nem isso acontecer Mas o carinho enorme Que eu tenho pela minha mãe Tudo que ela me ensinou Né... Mãe eu sou uma pessoa Que eu sou a base da senhora Então... Tô fazendo o bem Tô fazendo o bem E vai... As pessoas que estão aqui Vão sair daqui Vão fazer o bem E vão acontecer Vão fazer acontecer E assim é o legado Da dona Amélia mano Tamo junto Casa Maromba Lembrando que Casa Maromba É uma casa onde tem marombas Isso aqui Se tiver a casa do youtuber Será a casa dos youtubers Então... Casa do peixe Casas do peixe Mesma coisa falar filé de frango Filé de frango Então... Maromba é uma palavra geral E casa uma palavra geral Casa Maromba é uma palavra geral Não tem como... Né... Ser de alguém Ou de... Sei lá... Né... É nosso... Casa Maromba Tamo junto... Fideliza... É nóis felas...